Há cerca de dois dias atrás, cerca de 12 pessoas foram chacinadas, obliteradas, destituídas da sua linda e maravilhosa vida no interior de São Paulo pelas mãos do Sidney Araújo, dentre elas nove mulheres. Afinal, por que que isso aconteceu? Existem dois posicionamentos que eu tenho visto na internet durante esses dias, que é que um, obviamente, pensa que tudo é culpa do patriarcado, que faz uma verdadeira lavagem cerebral na cabeça dos homens, que não tem nada a ver com patologias psicológicas, que faz com que eles mesmos, os homens saudáveis que vivem conosco dias a dia desafio, tomem esse tipo de atitude como se fosse nada. Afinal, o preconceito é responsável por esse tipo de atitudes drásticas que massacram uma família inteira, inclusive o filho do agressor. De outro lado, acredito que nós não vivemos em sociedade que, digamos, acontece em algum caso de um maluco perdido e isolado, que não tem nada a ver com o nosso sistema. Como vocês sabem, eu sempre entendo a ficar no meio termo, né? Porque o meu canal Espector Cinza não é chamado assim à toa, ok? Afinal, existe ou não existe uma relação sistemática com a violência provocada pelo Sidney Araújo? Algumas pessoas, me parecem, que têm tido mais um compromisso em relação ao seu medo das pessoas interpretarem o posicionamento político como uma espécie de propulsor ou justificação para a atitude maluca dele do que necessariamente um apego à verdade sobre o que de fato aconteceu e por que esse tipo de atitude drástica foi tomada. Por que que eu digo isso? Porque se acontece algum atentado terrorista sob as mãos de muçulmanos, obviamente eles vão ser chamados de radicais islâmicos. Se a Solanas, uma das grandes ídolas feministas radicais, atirou no Andy Warhol, obviamente ela vai ser chamada de uma feminista radical maluca e extremista fanática. Mas, não sei por qual motivo, o Sidney Araújo não é visto como um radical de direita. Mas por que que ele supostamente é um radical de direita? Bom, se vocês lerem a carta que eu vou deixar disponível aqui, integralzinha do G1, vocês vão entender por que talvez ele seja um radical de extrema direita. Por que que eu interpreto ele assim? Durante a carta dele, até vou pegar aqui, cadê o papel? Ele falou sobre pensão de presidiários políticos corruptos e ele se refere muito a feministas vadias, vagabundas, que a sociedade hoje em dia é feminista. Aí vocês vão dizer, nossa, Glenda, isso é muito vago. Ah, vá lá, eu sei, é um posicionamento bem vago, mas é característico de um grupo específico que ronda a internet e que nós lemos comentários todos os dias no G1 e inúmeros outros sites de notícias. Eu li um texto muito maravilhoso ontem, longuíssimo, para deixar claro, do Tomás Conte, que ele postou na minha Time, porque eu pedi opiniões, digamos assim, mais complexas e não tão preguiçosas como eu tinha lido nos últimos dias sobre esse assunto. Por sorte, ele me postou na Time, porque eu tinha já deixado reservado para ler outro dia. Para mim, foi um texto bem completo. Ele trata da violência como um sistema que, na verdade, é formado por cadeias, por intersecções e níveis. É isso, esse carro! Era basicamente o que eu pensava da violência e como ela age na sociedade. Que, na minha opinião, vai muito além de violência direta ou de simplesmente um desatino moral ou de razão em que você toma atitudes isoladas em uma sociedade que, supostamente, é boazinha, perfeita e pacificada, como um conto de fadas em que unicórnios pulam e se alegram e peidem um arco-íris no horizonte. Puta merda! O primeiro tipo de violência que eu já citei anteriormente é a violência direta. O fenômeno é de agressão por meio de um evento. Eu estou falando sério! Agressão! Socorro, Maria da Penha! Sequestro! Tortura! Checa! Roubo! Passa aqui, lá! Minha filha roubou! Assédio psicológico ou estupro. Eu vou ler aqui uma citação do Gautun, que foi ele, que foi o mais citado no texto do Tomás Conte, em que ele se refere e explica como a violência direta mais ou menos funciona. Com a estrutura violenta institucionalizada e a cultura violenta internalizada, a direta tende a se tornar repetitiva, ritualística, como uma vingança. Segundo a ONU, a violência direta é caracterizada como uso intencional da força física ou poder ameaçador ou efetivo contra si mesmo, outra pessoa ou contra grupos, com uma probabilidade de resultar em ferimentos, mortes, danos psicológicos ou privação. A violência direta também se caracteriza como uma intenção, ou seja, não é caracterizada como uma violência direta, sei lá, um acidente de carro, que foi um acidente ou homicídio culposo caso você tenha matado a pessoa, porque você não teve a intenção de matá-la. A violência direta não precisa ser necessariamente efetiva, pode ser simplesmente uma ameaça, mas que você teve sim a intenção de ferir, sequestrar, estuprar, matar alguém. E eu esqueci de citar uma coisa extremamente importante sobre a violência direta... Uma coisa importante sobre a violência direta é que nós conseguimos traçar um caminho em direção ao agressor. Se eu estuprar alguém com um cabo de vassoura, nós saberemos que eu sou a principal e única agressora. Agora nós trataremos da violência estrutural. Ela acontece por um processo por meio da dominação, e ela se manifesta em alienação... ...vaginalização... ...exploração, cidadania de segunda classe, que é o caso, por exemplo, das transexuais, que têm muita dificuldade em conseguir empregos a não ser na prostituição. Como, por exemplo, os homossexuais na Rússia, que não têm os seus direitos reconhecidos, mas estritamente perseguidos até mesmo pelo Estado. Na violência estrutural, obviamente, o agressor não é claro. A violência é embutida na estrutura e aparece como desigualdade de poder, e consequentemente como chances desiguais na vida. Um exemplo que eu achei muito interessante citado nesse texto é sobre a escravidão em 1850. Os senhores de engenho davam, sei lá, um dia de folga para os escravos. Que delícia não ter que ficar trabalhando horas sem parar com o Boi na Roça, como se fosse uma máquina levando chicotagem, xingamentos, humilhações, desafio. Ah, claro, um dia de folga, com certeza, reflete muito bem a generosidade do nosso sistema. Então, esse exemplo serve para explicar que, mesmo com um dia de folga, o sistema deles não mudou, continuava sendo escravagista. Esse é um tipo de violência que não tem necessariamente um culpado específico. Todas as pessoas que provocam a violência direta não são necessariamente responsáveis pela estrutura. Afinal, o senhor de engenho não criou aquele sistema. A tua conhecidíssima atual, sim, a branca, também não é a única responsável pelo sistema, porque existe uma instituição estruturada com um sistema de leis que legitima esse tipo de violência. E, finalmente, chegamos onde eu queria, na violência cultural. Que acredito que não é segredo para ninguém aqui, que, com certeza, é uma das mais imperceptíveis e, ao mesmo tempo, uma das mais lentas e serem arrancadas de uma vez por todas das características de uma sociedade. Etnocentrismo, elitismo, racismo, nacionalismo, sexismo. A violência cultural, ela possui um nível de linguagem com a função de legitimação. Ela justifica, explica, desculpa, compreende e é condescendente com os outros níveis de violência. Como citado no texto, nós queremos dizer como violência cultural legitimada como aspectos da espera cultural exemplificada por religião, ou arte, ou linguagem que serve para justificar e legitimar outras formas de violência. Faça com que determinadas manifestações de violência direta ou estrutural sejam compreendidas como se fossem corretas. Que, em determinados contextos ou situações, sim, é correto estuprar. Que existem momentos em que, sim, é correto matar. Que existem momentos em que, sim, é justificado simplesmente matar uma família inteira, inclusive o próprio filho, e que a sua ex-esposa, e que, inclusive, todas as outras mulheres daquela família, são um bando de vagabundas que merecem morrer. Afinal, ele é um homem de bem, que possui todo um dote, um caráter heróico, porque não tem medo de morrer cedo, segundo a sua carta, já que aquelas vadias são todas um bando de covardes, ardilosas, manipuladoras, desnaturadas, mentirosas. No ano novo, eu estava com amigos meus na rua, e passou um cara gritando do nosso lado. Eu juro, eu tenho provas, eu tenho testemunhas disso. Em que ele simplesmente diz, é, essas vagabundas têm que morrer mesmo, se a vagabunda merece morrer. Violência cultural, que se manifesta em sexismo, como foi o caso da misoginia. Porque algumas pessoas dizem, ai, não tem nada a ver com a sociedade, porque não sei o quê. Olha, não que esse cara realmente não tivesse nenhuma característica patológica, mas com uma opinião que eu recebi outro dia, é interessante notar que características tão sexistas, tão misóginas, ainda passam despercebidas em uma sociedade que provavelmente não se choca mais com esse tipo de manifestação de violência cultural. Existem vários homens que atualmente são misóginos, que manifestam comportamentos violentos, nem que seja apenas a linguagem, mas que ninguém se surpreende, ninguém acha estranho. Porque existe uma legitimidade naquele discurso, porque esse comportamento já é tão comum, que não serve mais nem de sinalização de que algo errado está acontecendo nessa pessoa. Antes do pessoal ter um xilique e tal, dizer, ai, porque a nossa sociedade não odeia as mulheres, não sei o quê, como um todo, é verdade, mas esse é um aspecto específico que exemplifica que nós vivemos em uma sociedade com um determinado nível de sexismo e de misoginia, já que não se surpreende com nenhuma sinalização desse comportamento que, de fato, pode se tornar uma violência direta, como aconteceu no caso da chacina. E, por incrível que pareça, inúmeros comentários apareceram na internet apoiando esse homem, se solidarizando com as atitudes dele. Afinal, vagabundas merecem morrer. Romeu tem que morrer. E percebam que esse tipo de interpretação em relação a mulheres que não estão de acordo com o comportamento que a sociedade espera delas, geralmente são desumanizadas. Então, ela não é mais uma mulher. Porque das mulheres ele não tem raiva. Ele ama as mulheres de bom coração, como ele citou na carta. Mas não as vagabundas. Elas deixam de serem seres humanos dignos de direitos. Elas são putas. Esse é um processo de desumanização que possui uma forte legitimação e justificativa sobre a violência cultural. É claro que não existe necessariamente uma ordem para que esses níveis aconteçam, apareçam na sociedade. Seja violência direta, estrutural ou cultural. Como é citado no texto do Thomas Conte, o holocausto é um caso em que houve primeiro a violência cultural durante muito tempo, um nível de preconceito, discriminação em cidadania de segunda classe para judeus. Os comentários eram negativos, as pessoas não gostavam de judeus, inclusive negavam trocas comerciais com eles, relações com eles. E depois ocorreu a ascensão do nazismo, para que então passasse para uma violência direta. Então, pessoal, não subestimem as manifestações de violência cultural, porque nem tudo se trata apenas de um caso isolado, como, por exemplo, uma briga de bar. Essas manifestações de violência contra as mulheres, elas não são necessariamente reações de um movimento feminista qualquer. Eu cansei de ver esses comportamentos, esses comentários misóginos, independentemente de ter sido uma reação de qualquer movimento feminista fanático. Só que, curiosamente, comentários misântricos geralmente são reações a pessoas ou a mulheres que tomaram conta de uma suposta consciência em relação à realidade de um sistema machista ou patriarcal. Ou seja, sim, pessoal, desculpe ter que citar isso, mas a misandria geralmente é a reação do oprimido. Geralmente são mulheres extremamente frustradas quando elas percebem que as mulheres ainda são, de certa forma, tratadas como cidadãs de segunda classe. Ontem eu fui questionada por alguém da seguinte forma, se não existir mais misoginia ou homofobia, será que pararão de existir crimes? Claro, a motivação dessa pessoa foi me questionar que talvez seja irrelevante saber quais são as motivações de uma chacina, como esse caso do Ano Novo. Só que muitas pessoas podem ter as suas vidas poupadas e violências de vários níveis também podem ser evitados. É importante, sim, saber quais são as motivações. E ninguém está dizendo aqui nossa, que o mundo vai ser maior de rosas e que ninguém mais vai praticar um crime, mas que existem crimes que são motivados por ignorância, por preconceito, por falta de compreensão, de conhecimento do outro, por falta de contato, por falta de informação. Então, sim, é importante saber quais são as motivações dos crimes, do porquê que as pessoas são perseguidas. Vidas de muitas mulheres na Índia ou na Arábia Saudita, enfim, outros países do Oriente Médio poderiam ter sido poupadas. Inúmeras vidas na Rússia poderiam estar sendo poupadas hoje.